Música Nos anos 70, presos comuns convivem com presos políticos na Ilha Grande. Anos depois, nasce uma organização. Comando Vermelho. O professor! Vamos ficar catando ordem de capacho da ditadura, porra? Só que a gente conquistou o coletivo quando falou que o inimigo tá lá fora. O inimigo tá aqui dentro. Aqui nós somos 93 presos proletários. Os verdadeiros presos políticos aqui somos nós. Nós resistimos os mesmos direitos. Quem diria que um dia a malandragem carioca ia se render ao centralismo democrático. Se não me contasse, eu nem acredito. Eu já falei que se me pegarem aqui, vocês perdem advogado e eu perco a profissão. De mais a mais, do pessoal do fundão que fugiu, ninguém vai se aposentar. Sofim, pra nascer alguém o melhor do que você quer. E a peça do sol? 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 Eu assaltei, mas foi uma questão de sobrevivência. Bora, 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 bora! O que fazer como o William falou? Chegar na manhã. Atenção todo mundo! Isso aqui é uma ação! 400 contra 1. A história do Comando Vermelho. Quem falou que a vida é fácil? Breve, nos cinemas.